A proposta começou hoje a retomada das atividades em 904 escolas do estado de São Paulo. Mas muitos municípios da região metropolitana, como no caso do Grande ABC, ainda não liberaram os alunos para a volta presencial. Aqui na capital paulista, escolas públicas, incluindo 304 estaduais e uma municipal, além das unidades particulares, iniciaram o retorno com exercícios extracurriculares e lúdicos, dando apoio emocional aos estudantes. Já o ensino online continua com as aulas regulares. A fanfarra foi para recepcionar os alunos. Depois de quase sete meses em casa, o Igor achou que era importante voltar, apesar de certo receio. Antes era só o celular, você não via a pessoa pessoalmente, você via ela ali na tela, mas agora que você consegue rever os seus amigos é muito legal. Então, assim, o recém a gente tem que ter. Tem que ter a limpeza constante, o cuidado constante. A escola estadual Milton da Silva Rodrigues, em Pirituba, zona oeste de São Paulo, tem horário integral. Mas com a pandemia, os 20% dos 360 alunos foram divididos em dois turnos, manhã e tarde. No começo foi confuso para mim, sobre a questão das aulas, das atividades, mas depois a escola também ajudou muito a gente, apoiou bastante. E eu consegui desenvolver um pouco, mas não como no presencial, que é o que eu prefiro mesmo. Por aqui acredita-se também, assim como a Secretaria Estadual da Educação, que o ano não está perdido. As aulas presenciais serão agregadas ao conteúdo online. Trabalhar todas as questões que eles necessitam em relação a tutorias. São dúvidas, aquilo que eles passaram em casa, de repente eles não conseguiram dar conta. Então eles vão continuar fazendo exercícios, aplicando na plataforma. A única coisa que muda desta rotina é que eles passam a ter as aulas presenciais e também vão ter a distância. Nos colégios particulares também foi dia de volta às aulas. Segundo a Prefeitura, mais de 3 mil instituições de ensino na cidade planejaram o retorno para hoje, como este colégio na Vila Mariana. Por aqui todos os protocolos de saúde, distanciamento entre as carteiras e um detalhe, nada de ar condicionado e janelas abertas. A higienização começou ainda na calçada, álcool em gel na entrada e um kit com máscara e mais álcool. O Colégio Marista Arquidiocesano, na zona sul da capital, tem 2.800 alunos. A retomada teve acolhimento, bate-papo e música para os pequenos do ensino fundamental. O Gabriel estava sentindo falta da escola, dos amigos e de encarar esse novo normal imposto pela pandemia. Eu acho que vai ter muita coisa legal. Qual é a matéria que você gosta mais? Matemática. Gosta de fazer conta, então? Sim. Vai fazer bastante conta, então, nessa volta? A coordenadora pedagógica explica que alguns pais não viam a hora dos filhos voltarem. Outros já avisaram, só depois da vacina. E para os alunos que apresentaram dificuldade, nós fizemos o atendimento individual, online, e aí, em parceria com as famílias, organizamos horários individuais, para os professores atenderem e sanar essa dificuldade do aluno. A Lara, de 7 anos, gostou de ter de volta suas matérias preferidas. Ficava todo dia pensando como era para a gente voltar. Qual a matéria que você gosta mais? Ciências. Por que você gosta de ciências? Porque eu, quando eu era criança, eu adorava ciência.